Olá, bom dia. Estou aqui para fazer com vocês uma meditação. Esta meditação não tem nada de espiritual, é só uma meditação ligada ao conceito de mindfulness, que quer dizer atenção plena. Começamos por uma meditação extremamente fácil, que passa por se deitarem no chão, muito confortavelmente. Se quiserem, até podem colocar uma mantinha em cima de vocês para se sentirem mais agradáveis. Se não, podem fazer a meditação sentados, como eu estou, no chão de pernas cruzadas, ou então até numa cadeira. Tenham a certeza que o vosso corpo está relaxado e que não há nenhuma zona desconfortável. Se durante a meditação vocês sentirem que alguma parte do corpo está desconfortável, voltam a ficar confortáveis, colocam-se numa posição confortável e continuem. A partir de agora, só vão ouvir a minha voz para descontrair completamente. Então vamos começar e vamos acalmar a mente e o corpo. Vamos inspirar e a expirar. Sentimos a barriga a enchar um pouco na inspiração e a encolher-se durante a expiração. Inspira. Expira. Tenha cuidado para não alterar ou não forçar esta respiração. Tornando-o apenas natural, mas tranquila. Sentimos o peito e as nossas costelas a expandirem durante a expiração. E as vaziarem em cada expiração. Boa. Entre o nosso peito e o abdômen, há um grande músculo chamado diafragma, que atravessa o corpo de um lado ao outro e da frente até às costas. Na inspiração, o diafragma alarga-se e aplana-se no interior do corpo. E na expiração, volta a subir e a descontrair. Repousando de novo, debaixo dos pulmões, com a forma de um pequeno guarda-chuva, um paraquedas. O diafragma move-se desde o momento em que nascemos até que morremos. E ao alargar-se e aplanar-se no interior do corpo na inspiração, faz uma pressão suave para baixo, sobre os órgãos internos, o que leva a barriga a enchar para fora. E quando o diafragma torna a descontrair para cima, dentro do corpo, na expiração, os órgãos internos recolhem-se novamente e a barriga faz o mesmo. Pousamos então as mãos em cima do nosso ventre e seguimos esta respiração. Sentimos ecoar a respiração nesta zona mais profunda. É muito sutil, mas não se preocupem que é um ressoar da respiração até o mais profundo. Agora vamos permitir que a sua consciência avance para mais para baixo. Não estamos já na zona do ventre, mas vamos avançar a nossa consciência para a zona das nádegas. Se notar que estamos tão tensas, então vamos descontrair e aliviar essa tensão, permitindo que as nádegas fiquem suaves no contato com a cama ou com o chão ou com a cadeira. Permita que a consciência ocupe a parte inferior, intermédia e superior das costas que estão repousadas no chão ou encostadas no chão ou encostadas no chão. Ou encostadas na cadeira. Seguindo a curvatura de uma forma natural. Agora vamos ver se conseguimos aperceber-nos da respiração na parte de trás do corpo. À medida que o diafragma se move no interior do corpo, envolvendo a parte de trás do corpo também, tal como a parte da frente. Seja curioso quanto ao que sente nas costas com a respiração. Em que é que repara? Talvez até sinta o eco da respiração na zona lombar. Se tiver alguma dor ou desconforto na zona lombar, pode permitir que seja massajada por esta mesma respiração. Uma respiração cheia de delicadeza e bondade. Banhando toda a zona lombar com ternura. Sentimos o movimento das costelas na parte de trás do corpo. A expansão na respiração, na inspiração. E a retração na expiração. Poderá refletir, por um momento, no facto das costelas e os pulmões se encontrarem tanto na parte de trás do corpo como na frente. Talvez seja uma ideia nova para si. Mas ganharmos a consciência do movimento da respiração na parte de trás do corpo é naturalmente calmante. Consegue aperceber-se disto. Agora, permita a consciência avançar para os ombros que descaem na direção da cama ou do chão. Ficando completamente apoiados e relaxados. Permita à consciência habitar os braços, os cotovelos, os antebraços e as mãos. E deixem a consciência fluir para o interior dos dedos e dos polegares onde repousamos por alguns momentos. Inspiramos e expiramos. Muito bem. Deixamos fluir mais um bocadinho esta consciência no nosso corpo. E voltamos a sentir o fluxo natural do nosso corpo. Sentimos, começamos a sentir que o nosso corpo agora vai começar a ativar. Começar a respiração a ficar mais, cada vez mais, na nossa consciência do aqui e do agora. E vamos, devagarinho, começar a mexer o nosso corpo. E voltar aqui e ao agora, abrindo os olhos. Bom trabalho!